Se você tem estrelas demais Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz anjo Bem mais perto e diz anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Se tem silêncio Deixa o amor entrar Pra ter tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você tem estrelas demais Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz anjo Bem mais perto e diz anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Se tem silêncio Se tem silêncio Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar E diz anjo Se eu sei o jeito que um sonho não volta atrás Amém.